Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, xalão. Gente, pra quem não me conhece, eu sou o evangelista Valdeci Lira, tá bom? Venho aqui por meio desse vídeo, por meio desse vlog, nesse canal desse YouTube, a qual foi aberto pra trazer a palavra do Senhor, pra pregar a palavra pra vidas, pras pessoas. Gente, eu tô aqui pra conversar com vocês um pouco e falar a respeito dos acontecidos aqui no canal. Gente, assim, eu quero agradecer a todos vocês, assim, por tudo mesmo que aconteceu. Eu quero agradecer as pessoas que abençoaram, tá? Eu não vou citar nomes porque se eu citar nome, eu posso correr o risco de pecar e deixar faltando o nome de alguém. Então você que abençoou, você que contribuiu, você que honrou, você sabe que foi você. Então eu tenho orado pra tua vida, não só pela oferta, jamais, mas eu tenho orado por todos do canal. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que me mandaram mensagem, pessoas que foram lá no meu WhatsApp, pessoas que foram lá no Instagram, pessoas que comentaram aqui nos vídeos, pessoas que me procuraram pra conversar, pra falar. Isso foi muito transformador dentro de mim. Ou seja, foram várias parcelas de coisas que me melhorou, que fez eu entender e perceber aquilo que eu precisava perceber e entender. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês e a vocês também, tá? Eu tenho gratidão a Deus, tenho gratidão aos céus, mas eu agradeço a você também. Eu tenho gratidão a você, que é um abençoador, que é um amigo, que é uma amiga, porque uma palavra que você me libera é bênção de Deus na minha vida, tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês, né? Assim, eu fiquei muito feliz em receber as mensagens, em ver o cuidado de Deus, em ver o cuidado de vocês, entendeu? Assim, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, por tudo que eu vivi desses dois dias pra cá. As mensagens, tudo no geral. As pessoas que eu ofertaram, que eu abençoaram também. Isso também me fez feliz, né? E assim, eu não posso ser hipócrita de dizer que isso não fez... Isso foi uma bênção muito grande. Que Deus continue abençoando a você e abençoando a mim também a cada dia. Então eu venho por meio desse vídeo agradecer, tá? Agradecer a todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Que Deus possa continuar te prosperando, te abençoando, te dando sabedoria, te dando discernimento. Que Deus possa abrir as portas do céu sobre você. Que Deus possa destravar o que tiver travado na tua vida. Que Deus possa decretar e anular as obras do inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Deus vem buscar uma igreja. A Bíblia não diz que Deus vem buscar a igreja. Deus vem buscar uma igreja. É assim que o texto vai nos dizer. Então, quando o texto diz que ele vem buscar uma igreja, eu já percebo dentro desse texto, dentro do que Jesus está falando, ele está dizendo, calma aí. Se Jesus vem buscar uma igreja, é porque ele vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Você entende isso? Que Jesus vem pra buscar um povo no meio do povo. Entendeu? Então, ele vem buscar uma igreja. Então, quer dizer que dentro da igreja tem vários compartimentos. Ou, tem várias igrejas. Mas Deus vem buscar uma igreja. Que igreja é essa? Uma igreja lavada, remida, no sangue do cordeiro. Uma igreja que ama e que prova com atitudes que ama. Porque amar só com palavras, isso não é amor. Amar só com fala, isso não é amor. Você tem que amar com atitudes. Você tem que amar com obra. A Bíblia vai nos dizer que a fé, sem as obras, ela é morta. Então, não adianta só ter fé. Não precisa só ter fé. Precisa de fé e precisa de obras. Então, é uma junção. Nós temos que crer. Temos que liberar a palavra. E temos que honrar. Temos que abençoar também. Quando nós podemos. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E que a igreja verdadeira. A igreja de Cristo. Ela vai continuar avante. Ela vai continuar produzindo. Ela vai continuar crescendo. Ela vai continuar prosperando. Deixa eu te dizer uma coisa. O Coliseu não parou. Não parou a igreja de Cristo. Roma não parou a igreja de Cristo. Herodes não parou a igreja de Cristo. Faraó não parou a igreja de Cristo. Nabucodonosor não parou a igreja de Cristo. No nosso antepassado. Teve perseguição. Mas a igreja não parou. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A gente pode até ser perseguido. Mas a igreja não vai parar. O povo de Deus não vai parar. Muitos lá atrás morreram por amor do evangelho. Mas muito. O céu livrou da morte. Deu vida. E fez o que era pra ser feito. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Dentro desse vídeo mesmo aqui. Que o céu tá conversando comigo também. E eu creio que vai conversar com mais alguém. Então, não se preocupe. Alguém pode até ser preso pelo evangelho. Alguém pode até ser perseguido pelo evangelho. Alguém pode até ser morto pelo evangelho. Mas alguém vai sobreviver. Pra continuar levando o evangelho à frente. Pra continuar levando o evangelho adiante. Sabe por quê? Porque a igreja não vai parar. O povo de Deus não vai parar. A igreja escolhida. A igreja pronta. A igreja que está se preparando. Para morar com Cristo. Nas mansões celestiais. Então, seja você. Essa igreja que faz a diferença. Seja você. O diferente no meio do todo. Lembra daquela frase que a mãe dizia. Ai mãe, eu vou. Porque todo mundo vai. E a mãe dizia. A minha mãe mesmo tinha essa fala comigo. Ela dizia. Você não é todo mundo. Então, você não vai. Entendeu? Todo mundo é todo mundo. Você é diferente. Você é separado. Você é separada. Pra fazer a novidade. E pra se comportar de forma diferenciada dos demais. Se alguém faz errado. Isso não quer dizer que você também tem o direito de fazer errado. Se alguém está errando. Se alguém está errando. Você tem o direito de fazer o certo. Se alguém está pecando. Você tem direito de viver uma santidade. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não seja movido. Ou movida pela massa. Mas seja movido pela palavra de Deus na tua vida. Que massa é essa? O todo. A multidão. Entendeu? A massa. O grupo. O total. Não seja movido por isso. Faça a diferença. E Deus fará a diferença também na tua vida. Porque você viverá coisas que o todo não vive. Você viverá novidades que o contexto geral de todos não vive. Então, quer viver a diferença? Faça a diferença. Quer viver o diferencial de Deus? Se comporte diferente dos demais. Faça a diferença. Faça a obra de Deus com amor. Faça a obra de Deus com sabedoria. E faça a obra de Deus também obtendo experiências de Deus pra tua vida. Tá bom? Então, faça a diferença na obra do Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Tá bom? Deus abençoe. É só esse vídeo hoje que eu vou deixar aqui. Porque eu acabei de fazer uma live agora. Lá no Instagram. Com a missionária Daniela Nazário. Nós finalizamos uma live lá. Você que tá aqui também quiser ver essa live. Teve pregação. Teve louvor. Trouxe uma palavra de Deus lá também. A Dani também veio com a mesma palavra por cima. Pra gente fazer a junção da palavra de Deus. E Deus falou. Então, tá lá no canal da Dani. Daniela Nazário. Você já conhece. Então, é só você ir lá. E receber a palavra que foi pregada. E adorar o Senhor. Porque Ele é merecedor. Tá bom? Você também que quiser abençoar a obra missionária. Quiser abençoar a minha vida. Quiser abençoar a vida de fulano. Faça conforme o Senhor propôs no teu coração. Ou nem precisa ser o Senhor. Conforme o teu coração propôs. Estou pra ofertar ou pra abençoar a vida de alguém. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fiquem com Deus. Eu tô com a garganta enfermo. Tô com a garganta ruim. Graças a Deus. Amanhã eu vou comprar o remédio que eu consegui. E vou comprar um... Os medicamentos pra minha garganta ir melhorar. Por quê? Como eu falei pra vocês que eu tenho uma agenda em outra cidade, né? E já as passagens já estão certas, tá? Já compraram a passagem. E eu vou viajar amanhã à noite. Então, eu vou continuar postando aqui as coisas do vlog pra vocês. E vocês já já verão qual é a cidade que eu vou, tá? Mas não é Bahia. E não é Porto Seguro, tá? Tem alguém já me perguntando. Não é. É outro lugar. Não é lá pra Dani, não, tá? Então, é isso. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor seja comigo, né? Eu sei que em tudo Deus tem um propósito. Se Deus quer me levar até lá. Se Deus proveu, né? Propôs isso pra minha ida. Assim, tô indo pela fé mesmo, sabe? Tô indo pela... Probediência àquilo que Deus libera sobre nossas vidas, né? Eu creio que nada é por acaso. Nada é em vão. Então, assim, se eu vou, é pra glória de Deus. Em nome do Senhor será glorificado. Eu creio em nome de Jesus, tá bom? Você que assistiu esse vídeo até o final, deixa teu like nesse vídeo, tá? Antes de você sair. Já que clica aqui embaixo, ó. Vai lá naquele joinha. Deixa teu joinha. Deixa teu comentário. Gente! Isso, me lembrei. Você que assistiu esse vídeo até agora, coloca aqui o comentário. Se você não quiser comentar nada, amém. Mas coloca o nome da cidade que você mora. Ou o estado, entendeu? Porque eu tava recebendo mensagem recebida da Tainá. Aí a Tainá falava, ai, mas o seu canal tem chegado aqui. Aí falou o estado dela. Achei bem interessante isso. Eu falei, vou perguntar pra o povo que assistiu o vídeo. Da onde é que eles estão assistindo o vídeo? Pra eu entender até aonde os vídeos estão chegando, entendeu? Então, coloca aqui nos comentários o estado que você mora. Ou até mesmo a cidade, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus e xalão, xalão. Fique com Deus e xalão. Fique com Deus e xalão.